Uma pesquisa divulgada pelo Instituto Locomotiva mostrou que aqui no Brasil cerca de 11 milhões de pessoas têm algum tipo de deficiência auditiva. Desse montante, cerca de 2 milhões e meio possuem deficiência severa. Os problemas auditivos têm se tornado cada vez mais comuns e uma das maneiras de contornar essa condição são os aparelhos auditivos. Muitas pessoas chegam perdidas mesmo e aí a gente sempre tende a orientar primeiro, entender como é esse processo para poder fazer a adaptação deles, poder fazer os exames complementares. E aí o paciente chega, quando ele não vem com audiometria, quando ele não passou por um otorrino, a gente já faz audiometria para saber se há ou não uma perda auditiva. Ele tendo a perda de audição, a gente chega, vai indicar o melhor aparelho para ele, onde a gente vai selecionar, pode ser um modelo intracanal, pode ser um receptor no canal, pode ser um modelo atrás da orelha. Então é muito específico. A pesquisa também revelou que a deficiência auditiva é mais comum nas pessoas de 60 anos. 91% delas adquirem essa condição ao longo da vida, geralmente antes dos 50. Por isso, é importante buscar o atendimento assim que perceber alguma perda auditiva, já que quanto mais cedo o diagnóstico, melhor a adaptação com o aparelho. O cérebro, ele possui um período de aclimatização, onde é em torno de 3 a 6 meses, onde o cérebro vai se adaptar com o uso desse aparelho. Então o paciente tem que usar todos os dias, o mínimo são 8 horas diárias, mas aí ele precisa usar mais do que isso, até porque o cérebro precisa passar por esse processo de adaptação. E aí ele vai se adaptando constantemente com o uso, precisa tirar para tomar banho, para dormir, aí isso realmente ele precisa fazer e fazer a limpeza constante desses aparelhos. Então precisa ter um acompanhamento constante e precisa fazer os exames complementares, para que esteja aí tudo ok. É importante que a pessoa que faça o uso do aparelho procure por uma marca de boa qualidade. Aqui em Poços de Caldas, a Audis trabalha com a marca Fonac, que é referência no cenário mundial. Nós trabalhamos com a Fonac, que é líder mundial na questão de aparelho auditivo no mundo. Oferece as melhores produtos que existem em tecnologia auditiva, para todos os tipos de perda, de paciente, idade, tudo. A Audis Apareiros Auditivos fica localizada aqui no centro de Poços de Caldas. Nós mudamos de endereço, agora nós estamos aqui na Rua Mato Grosso, 187. A gente resolveu mudar para ter um ambiente melhor, mais apropriado, mais conforto, enfim, tudo isso para atender melhor nossos pacientes. Convidamos vocês para estar vindo aqui, conhecer a gente e o nosso trabalho. Com imagens de Márcio Pinto, Pedro Magalhães para o plantão. Márcio Pinto Márcio Pinto Márcio Pinto Márcio Pinto Obrigado.